Fala rapaziada, beleza? André PJ na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora e você também que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. O preço mais em conta da internet. Mixagem e masterização por apenas R$ 60,00. Ó que precinho bacana, hein? Já produziu sua música, já gravou sua música, quer mandar pra cá pra gente mixar e masterizar pra você? Então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí, ó. Na descrição do vídeo, circuitativobrasil.com. circuitativobrasil.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você também que tá procurando o VST, o PJ abriu um site. Deixa o link aí na descrição do vídeo. E lá tem vários VSTs pra você baixar. Tá esperando o quê? Vai lá no site. Faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje eu tô trazendo aqui um console completíssimo para vocal. A galera que procura aí um console que faz tudo. Hoje eu tô trazendo aqui o Gama. Tudo que você precisa pra tratar o seu vocal na mixagem, depois que você grava, esse console vai te dar tudo na mão. Ou seja, ele no primeiro console aqui, a gente tem um compressor. Logo do lado, um equalizador. Embaixo aqui, temos um saturador com três níveis de saturação, ó. Você tem transformador tape-tubo, onde você pode misturar a saturação no seu vocal. Você tem aqui um expansor estéreo pra tirar o vocal, aquele vocal vestamono. Você quer abrir um pouquinho a imagem dele. Você tem esse expansor estéreo com três módulos. E você pode também filtrar só a parte da equalização que você quer que abra esse estéreo. Tranquilo? Do lado de cá, você tem dois reverbs. Não é só um. Dois reverbs pra você trabalhar. E você pode transformar o reverb em mono também, ó. Bem legal isso aqui, né? Então você pode trabalhar com reverb mono, tá bom? Ou estéreo. Você tem dois delays também. Olha só, hein, cara? Dois delays pra você trabalhar diferente um do outro. Bem legal também. Você pode mudar aqui, ó, o módulo também. Pode botar em ping pong, estéreo, mono. E você pode escolher aqui a forma do delay. Do lado de cá, você tem um DS, que é muito bom esse DS. Bem, bem preciso, tá? Nesse outro lado aqui, você tem um double, tá? Pra você dar aquela encorpada no vocal, né? Então você tem todas as funcionalidades do double aqui. E no finalzinho aqui, você tem um limiter. Aqui em cima, você pode mudar os módulos de acordo com o seu gosto, tá? Vamos supor que você não quer começar com o compressor. Você passa o compressor pro final, ou passa o reverb pro início, ou a saturação pro meio, o limiter pro final. Ou seja, você tem como coordenar aqui a sequência, né, de tratamento que você pode dar no seu vocal, tá bom? Você tem um botão de entrada, um botão de saída. E aqui você tem alguns presets, alguns não, muitos, né? Onde você pode estar explorando, talvez, o melhor preset aqui pro seu vocal pra te ajudar, tá bom? Então você tem módulos aqui, coisa pra caramba aqui, cara, que você pode usar. Ou seja, um consolezão monstruoso e completo pra você trabalhar aí, ó, à vontade e conseguir aquela voz bacana que você tá procurando. Vamos lá, então. Vamos fazer um teste aqui. Eu já fiz uma configuração minha aqui, tá? Pra não perder tempo. Vou botar a minha configuração, tá bom? Eu tô com uma música aqui embaixo, que é uma música que eu solto em vários vídeos. Eu tô soltando em vários vídeos, só pra servir de exemplo pra gente sacar. Eu vou soltar sem ele e depois vou colocar ele, tá? Vamos lá, então. Vou soltar primeiro sem ele e vou colocar. Vamos lá. Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia Se desvia ao me despertar Cara, bem simples de você chegar no encaixe da mixagem. Bem preciso. Você tem aqui a reverberação. Deixa eu soltar um pouco essa reverberação Pra você sentir só um pouquinho. Vamos lá. Será que vai chover? É tempestade vai Será que vai chover? Ou seja, dá pra você fazer muita coisa bacana aqui Só com ele você molda o seu vocal Encaixa na sua mixagem Faz seus efeitos ali de delay, reverb, doble Ou seja, muita coisa legal aqui Um console completo, né? Voltado pra vocal Ou seja, bacanérrimo Mais uma novidade aqui no circuito ativo em primeira mão O André PJ sempre trazendo macetes Ferramentas Novidades que saem no mundo do áudio Eu tô sempre aqui trazendo essas novidades pra vocês, tá? Pra você que chegou agora Não deixe de se inscrever no canal É bem simples, ó O botão tá aí embaixo, ó Inscreva-se E pra você que tá procurando mixagem e masterização A promoção tá aí Não perca tempo Por apenas 60 reais Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente Já gravou? Então manda pra cá pra gente mixar e masterizar pra você Um abração Até a próxima videoaula Fui! Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia se diz Olá, bem-vindos ao canal Circuito Ativo Brasil O seu destino definitivo para dominar as técnicas secretas de mixagem de áudio e transformar suas produções musicais Se você está buscando elevar o nível do seu som, aprimorar a qualidade das suas gravações e dar vida às suas músicas, você está no lugar certo Nossos e-books são um verdadeiro tesouro escondido, revelando os segredos dos melhores engenheiros de áudio do mercado Com anos de experiência e técnicas testadas e aprovadas, compilamos um conhecimento que antes era exclusivo para alguns privilegiados Imagine ter acesso às estratégias exatas utilizadas por profissionais renomados para criar mixes que cativam, emocionam e se destacam em qualquer plataforma Desde os fundamentos básicos até os truques avançados, cada página dos nossos e-books é uma janela para um mundo de possibilidades sonoras Ao adquirir nossos e-books, você terá em suas mãos o poder de moldar cada elemento da sua música, equalização precisa, uso inteligente de efeitos, manipulação de panoramas e muito mais Não importa se você é um iniciante ansioso por aprender ou um produtor experiente em busca de refinamento, nossos guias são feitos para todos os níveis de conhecimento Não perca mais tempo tentando decifrar os segredos da mixagem por conta própria Dê o próximo passo rumo ao seu sucesso musical Adquira agora mesmo os nossos e-books de técnicas secretas de mixagem de áudio e embarque nessa jornada transformadora Afinal, o seu som merece estar no topo Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas Nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente Não importa se você é um artista solo, uma banda Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com E saiba mais sobre essa promoção incrível Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil E não deixe de se inscrever no nosso canal Tchau! 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 Obrigado.